Nesse vídeo você vai aprender a diferença entre folga, férias e feriado. Antes de qualquer coisa, é claro, gostaria de agradecer a todas as pessoas que compartilham o meu material na internet, que deixam like, que participam, que estão interessados em aprender mais português. Claro também as pessoas que entram em contato comigo pelo WhatsApp, enviando mensagens, agradecendo pelos vídeos. As pessoas que já começaram o curso completo também de português, que gostam do material e que já me enviaram feedback com muitos agradecimentos. Então gostaria de agradecer as pessoas de vários países, que são vários países que veem os vídeos aqui na internet. E, acredite ou não, o primeiro país da lista que vê os vídeos aqui na internet é Brasil. É isso aí, pessoal. Muita gente, muitos estrangeiros moram no Brasil e acompanham os vídeos aqui no canal. Mas eu não gostaria de mandar agradecimento só para as pessoas do Brasil, mas para os 10 países que mais assistem os vídeos aqui no canal. E seguindo na lista, temos Argentina, Colômbia, claro, né? Te quiero, Colômbia. México, Peru, Ceviche. Que comida tão rica que tem vocês. U.S. Thank you guys for watching all the videos here on YouTube. I hope you guys are learning a lot. Leave your comments below. Venezuela. Ultimamente, muita gente da Venezuela vendo os vídeos e enviando mensagens pra mim. Abração, galera. Costa Rica, saludos a los chicos y ticas que andam aprendiendo português aqui no canal. Chileno, pô. Saludos, hermanos. E Espanha, claro. Barcelona, te echo de menos. Obrigado a todos. Continuando aqui, ok, com nossa aula, vamos aprender o que é folga, férias e feriado. Galera, primeiro a gente tem folga. Quando eu tiro folga de alguma coisa é quando eu não trabalho, ok? Se eu tenho um dia de folga, se eu falo que eu tenho sete dias na semana e eu posso folgar dois dias. Então, dois dias que eu posso estar livre, sem trabalho. É um dia de folga, ok? Um dia de descanso. Não é feriado, ok? E não é férias. É folga. Um dia de descanso. Hoje eu tô de folga. Vamos fazer alguma coisa? Ah, você também tá de folga? Vamos fazer alguma coisa? Ou seja, você tá sem trabalhar, você tá livre. Aí você tem também o feriado. Se hoje é o dia da independência no Brasil, hoje é feriado, ok? Porque é um dia festivo, é um dia comemorativo. Então as pessoas não trabalham. Isso é um feriado, ok? Hoje é feriado, ninguém trabalha. E as férias é algo que você não pode esquecer nunca, ok? Quando você fala tirar férias, se eu falo, eu preciso tirar férias. Eu preciso ficar sem trabalhar durante vários dias, ok? Tipo um mês, duas semanas de férias. Tem empresas que dão, ou seja, geralmente as empresas dão um mês de férias e você pode dividir essas férias. Duas semanas, você sai, faz o que você quiser, viaja, passa um tempo na sua casa, você pode começar a tocar violão, fazer o que você quiser durante esse tempo e depois você volta a trabalhar. E logo depois, eles dão mais duas semanas de férias pra que você possa fechar as quatro semanas e fechar um mês. Então lembra da frase, ok? Tirar férias. Você já tirou férias esse ano? E se você tirou férias, você fez o quê? E agora, se você vai tirar férias, quais são os planos pras férias? O que é que você vai fazer nessas férias, nesses dias livres? Isso é uma dúvida muito comum que eu vejo as pessoas perguntando e cometendo erros também quando enviam mensagens pra mim. Eu leio todos os comentários que vocês colocam na internet. Então eu sempre tô pegando alguma coisa aqui, outra ali, pra fazer material pra que vocês possam evitar cometer esses erros. E sabe aquelas vezes que você quer corrigir uma pessoa, mas você fica um pouco com vergonha de corrigir? Aí você faz o quê? Pega o vídeo que eu explico onde essa pessoa tá cometendo erro e fala, ei fulano, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Por que não tem coisa melhor do que você se dar conta dos seus erros? Porque muitas vezes, quando você corrige, 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 não serve, não adianta, as pessoas continuam cometendo erro. A melhor forma de você não cometer um erro é quando você se dá conta que você tá cometendo esse erro. Aí você vai lá, se vigila, se fica atento e não comete erro. Então pessoal, até o próximo vídeo. Se você gostou, claro, quer me ajudar, compartilha esse vídeo na internet. Eu peço de coração, isso ajuda muito, ok, pessoal? Tem muita gente querendo aprender português que não conhece o canal. Então se vocês quiserem me ajudar, se quiser ajudar outras pessoas, se vocês quiserem fazer isso como uma forma de agradecimento pelo fato de eu estar trazendo esse material pra vocês aqui na internet, porque, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, isso dá muito trabalho, ok? Edição de vídeo, publicar tudo isso na internet é muito demorado. Então um grande abraço e não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, beleza? Abração, valeu! No vídeo de hoje eu vou explicar... Nesse vídeo você vai aprender a diferença entre folgar... Nesse vídeo você vai aprender a diferença entre folgar... Folgar... Folgar, férias e feriados. Folgar, férias e feriados. Legenda Adriana Zanotto